As maiores comidas do mundo. Em 2010, no Dia Mundial dos Ovos, foi feito o maior omelete do mundo. Feito por chefes em Ankara, na Turquia, o prato pesava mais de 6 toneladas. Para ser feito, precisou de mais de 432 litros de óleo e cerca de 110 mil ovos. Cerca de 80 pessoas construíram a maior moeda de chocolate do mundo. Ela foi feita em Caracas, usando 100% de cacau venezuelano. A moeda pesava cerca de 1 tonelada. A maior porção de salada do mundo pesava mais de 19 mil quilos. O recorde foi conquistado na Romênia em 2012. Em Hong Kong, foi feito o maior mosaico de sushi do mundo. Foram usadas mais de 20 mil peças. Elas foram montadas e colocadas em um espaço de 37 metros quadrados. Uma pizza de mussarela de mais de 2 quilômetros foi feita em Los Angeles. A pizza chegou aos incríveis 7.800 quilos.